Talvez um dos casos mais incomuns da lista de Ed e Lohane Warren foi o do lobisomem inglês. Acreditava-se que um homem chamado Bill Hunsey estava possuído por um demônio que se manifestava como um lobo. Hoje eu trago detalhes sobre esse caso. Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje você vai conhecer a batalha sobrenatural e macabra de Bill Hunsey. Se você se interessa nesse tipo de conteúdo, já clique em inscrever-se para não perder os próximos vídeos. Essa história ficou conhecida como o lobisomem de Southend e se passa em uma cidade litorânea chamada Essex, em Southend, Inglaterra. Numa quente e ensolarada tarde de sábado, em 1952, o pequeno William Hunsey, carinhosamente chamado de Bill, de 9 anos, estava no jardim de sua casa brincando sozinho como sempre fazia. Ele era um garoto de imaginação fértil e passava horas lá fora, em seu próprio mundinho, brincando. Nesse dia, ele tinha acabado de voltar do cinema e tinha visto um filme de guerra. E então, ele estava brincando de piloto de caça. Mas, de repente, ele começou a se sentir estranho. Se sentiu gelado, trêmulo, suando ao mesmo tempo. Começou a exalar um odor mal cheiroso que dava ânsia de vômito. O mais estranho é que agora, em sua cabeça, vinham imagens de lobos e uma vontade irracional de correr de quatro pela estrada. A mãe de Bill provavelmente observou que o filho estava com problemas e, então, ela chamou por ele. O menino, subitamente dominado por uma força estranha, começou a rosnar para a própria mãe. Ele já não tinha mais controle de suas ações. Ele arrancou as cercas do quintal, que eram cravadas no chão, e a amarração de arame, exibindo uma força muito além do que um garoto de nove anos deveria ser capaz. A essa altura, sua mãe já havia corrido para buscar o marido. E, quando voltaram, o menino já segurava um taco de beisebol. Então, percebendo a raiva do filho, o pai de Bill achou melhor recuar de volta para a relativa segurança da casa. Eles fugiram às pressas e ficaram observando o surto através da janela. Bill, um filho educado e tímido, estava ruendo as cercas que havia arrancado como se fosse uma besta selvagem. Depois de vários minutos, o pequeno Bill Hansen começou a se acalmar e finalmente caiu, ainda ofegante, no chão. Ele havia se ferido ao morder o arame afiado. A cena foi terrível. Após recuperar sua consciência, Bill caminhou até a casa e, calmamente, pediu para entrar. Seus pais prestaram socorro ao filho, ainda cautelosos. Naquela noite, eles jantaram em silêncio. A família decidiu que o que quer que tenha ocorrido não era para ser falado novamente e que eles deveriam tentar esquecer o que aconteceu. A família passou a viver uma vida pacífica e nenhum outro incidente desse tipo voltou a acontecer. Bill Hansen teve uma infância normal, se casou e teve três filhos. No entanto, pouco depois de seu casamento, ele começou a ser atormentado por pesadelos vívidos e, às vezes, acordava ofegante e rosnando como um animal. Apesar de assustar toda a família, eram apenas sonhos. Só que foi na década de 80 que incidentes bizarros provariam que ainda havia algo muito errado com ele. Em 1983, Bill estava bebendo com um grupo de amigos quando começou a sentir uma súbita onda de frio, gelado e suor. Muito semelhante ao que ele tinha experimentado quando criança. Ele foi ao banheiro e disse que, quando olhou para o espelho, ele podia ver o rosto assustador de um lobo. Ele pediu a alguns amigos que o levassem para casa e, enquanto estava no carro, ele foi tomado por uma raiva avassaladora e perdeu o controle. Começou a rosnar e tentar morder a perna de seu amigo. O motorista do carro foi capaz de encostar e, depois que todos lutaram para conter Bill, ele parecia estar exibindo uma força absurda. Quando Bill voltou aos sentidos, disse que não lembrava de nada. Mais tarde, naquele ano, as coisas só ficariam mais estranhas. No Natal de 83, Bill começou a sofrer de dores no peito e começou a suar. Sua preocupação imediata era de estar tendo um ataque cardíaco. Ele foi ao pronto-socorro em um hospital próximo. Chegando lá, foi urgentemente colocado em uma maca e preparado para o exame. Quando uma enfermeira se inclinou para examiná-lo, Bill soltou um rugido gutural e atacou a mulher, mordendo seu braço. Depois, ele jogou os móveis e correu para o canto da sala rugindo como um animal. A polícia chegou e, junto com os funcionários do hospital, eles foram capazes de conter o homem. Eles sedaram Bill com tranquilizantes e o colocaram em uma maca. Testemunhas mais tarde diriam que Bill parecia totalmente animalesco, com as mãos curvadas como garras, dentes à mostra, ameaçador, rosnando para os policiais. Um dos policiais que ajudaram a conter Bill contou que os olhos do homem pareciam selvagens. O homem sedado foi levado para o hospital psiquiátrico Hanwell. E quando a sedação passou, Bill alegou que ele não tinha nenhuma lembrança do que tinha acontecido e não tinha ideia por que ele estava em um hospital psiquiátrico. Embora os médicos pedissem que Bill ficasse e passasse por uma nova avaliação e testes, ele recusou e, como ele se internou voluntariamente, o autorizaram a sair. O psiquiatra advertiu que ele provavelmente teria outro episódio desse se não descobrissem o que havia de errado com ele. Mas, na época, Bill ignorou e foi para casa. Só que o médico estava completamente certo. Em janeiro de 1984, Bill foi visitar sua mãe e, enquanto ele estava dirigindo para casa, sentiu novamente os sintomas chegando. Ele correu o mais rápido que pôde para o hospital e acabou no mesmo pronto-socorro que tinha estado antes. Quando ele chegou, já estava completamente tomado e atacou alguns funcionários. Quatro oficiais cautelosamente cercaram Bill, que já era mais uma vez uma besta selvagem. Enquanto tentavam algemar Bill, um dos oficiais foi atacado e ficou internado por quatro dias. A força era tamanha que eles se perguntaram se algemas seriam realmente suficientes. Depois de ter sido algemado e jogado na traseira de um carro de patrulha, Bill teria voltado aos seus sentidos e, como antes, não conseguia se lembrar de nada. Depois de ser interrogado e racionalmente tentar contar sua história para as autoridades, foi recomendado que ele se internasse em um hospital psiquiátrico. Ele recusou novamente e foi solto. Na noite de 22 de julho de 1987, Bill parou em um bar chamado White Horse Inn para tomar uma bebida depois de um dia duro de trabalho. Ele bebeu demais e um de seus amigos se ofereceu para levá-lo até em casa, já que ele estava impossibilitado de dirigir. Em algum momento, ele se deparou com uma prostituta solitária andando pela rua e convidou a mulher para entrar no carro. Após um tempo, Bill começou a ficar ofegante e, então, ele soltou um estrondo. Quando o carro desacelerou o suficiente, a mulher pulou do carro e foi até uma delegacia. Bill saiu do carro e começou a segui-la de quatro, correndo como um animal. Um policial viu a cena e foi impedir, mas Bill jogou o policial no chão e começou a sufocá-lo. Mas os policiais vieram correndo. Bill facilmente jogou os homens no chão enquanto rugia como um animal. Após o transe, mais uma vez, Bill não tinha nenhuma lembrança de tudo o que realmente estava acontecendo. E após esse ataque, ele finalmente se internou em um hospital psiquiátrico para avaliação, temendo por sua própria segurança e pela segurança de todos ao seu redor. Ele passou por uma série de exames, incluindo raio-x, ressonâncias magnéticas e vários testes psiquiátricos, mas nenhuma causa perceptível foi encontrada. Parecia não haver nada de errado com ele, nem física, nem mentalmente. Ele foi mantido em observação por dez dias, durante o qual permaneceu normal, racional, educado, sendo liberado em seguida. Só que a essa altura, a fama de Bill já tinha se espalhado. Ele estava nas manchetes internacionais e, logo, todos estavam falando sobre o lobisomem de Salton. Enquanto isso, mais episódios cada vez mais violentos e animalescos, mais idas à polícia e Bill, sem aguentar mais, implorou para ser preso. A situação de Bill Hansen chamou a atenção dos famosos demodologistas e investigadores sobrenaturais, Ed e Lohane Warren, enquanto estavam em uma viagem a Londres. Depois de contatar as autoridades locais, os Warren foram capazes de entrar em contato com Bill e marcaram um encontro com ele. Os Warren conversou com a polícia e com a família de Bill e logo se tornou evidente que os estranhos eventos que haviam acontecido eram muito reais, embora ninguém tivesse ideia da causa. Após várias conversas com o próprio Bill e sua esposa Nina, eles chegaram à conclusão que ele estava, de fato, possuído por uma forma de espírito animal. Bill foi convencido pelos Warren de que ele deveria vir à sua igreja em Connecticut a fim de se submeter a um exorcismo com o bispo Robert McKenna, que tinha muitos exorcismos bem-sucedidos em seu currículo. Em 1989, Bill Hansen e sua esposa fizeram a viagem aos Estados Unidos, esperando que talvez uma cura pudesse ser encontrada. Quando chegou a hora do exorcismo, em uma sala estavam o bispo McKenna, os Warren, Bill Hansen e sua esposa, o investigador paranormal John Zafis, funcionários da revista People, porque eles que haviam financiado a viagem da família, e vários policiais também estavam presentes para garantir caso as coisas saíssem de controle. O exorcismo começou, o bispo falava em latim e Bill não reagia. Ele começou a pensar que toda a viagem tinha sido uma perda de tempo. No entanto, quando o bispo colocou sua estola na cabeça de Bill e exigiu que o demônio se identificasse, o comportamento de Bill mudou abruptamente. Ele começou a rosnar violentamente e seu rosto ficou contorcido. Os olhos e dentes agora eram selvagens e suas mãos se entortavam como garras. Lohane Warren mais tarde falou sobre as impressionantes características físicas que mudaram absurdamente. O bispo Mac Canna também disse que a aparência de Bill tinha mudado. O exorcismo parecia enfurecer ainda mais o demônio e Bill estava prestes a ferir seriamente o bispo quando algo estranho aconteceu. Ele desmaiou. Mais tarde, ele contou que ficou sem força nenhuma enquanto o demônio era empurrado pelas palavras do bispo Mac Canna. Todo o exorcismo foi filmado e todos os que estavam presentes permaneceram inflexíveis sobre tudo o que aconteceu. Bill Hansen alegou que nunca mais experimentou tais incidentes e foi capaz de voltar a uma vida normal e pacífica. Ed e Lohane Warren escreveram um livro sobre o caso intitulado Lobisomem, uma verdadeira história de possessão demoníaca. De acordo com os Warren, Bill Hansen estava possuído por alguma forma de demônio. Os mais céticos acreditam em outra possibilidade. Ele poderia estar sofrendo de uma condição mental conhecida como licantropia clínica na qual a vítima realmente acredita que é um animal. Ele também poderia estar exibindo qualquer transtorno psicótico porque algumas explosões psicóticas podem produzir exatamente o tipo de comportamento visto no caso o que teoricamente também poderia explicar as demonstrações de força sobre-humana. Após o exorcismo, Bill Hansen não teve mais episódios de surto só que as últimas notícias sobre ele são de 1992 ele literalmente saiu do mapa isso é tudo que se sabe sobre ele. A estranha história de Bill Hansen continua sendo um dos casos mais bizarros de possessão que existe conseguindo unir fenômenos raros de uma mistura animalesca e demoníaca. Você já conhecia esse caso? Deixe suas considerações que eu quero saber. Essa história me lembrou muito a sociedade secreta dos homens leopardos que aterrorizou a noite do deserto africano. Os homens acreditavam que eram leopardos. Se você quiser saber mais a respeito eu vou deixar aqui na tela final. Se você gostou, deixe o seu like porque ajuda a divulgar o canal. Obrigada por chegar até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!